Oi, oi amoris! Bem-vindos à Cozinha Rápida e Fácil. Hoje eu vou te ensinar a preparar uma essência de panetone artesanal que não leva a bebida de álcool. Mas, se preferir, poderá substituir a água pela bebida da sua preferência. Então, vou colocar aqui, ó, um quarto de xícara de água, o suco e raspa de duas laranjas, o suco de meio limão e as raspas do limão, meia colher de chá de noz moscada, oito cravos da índia, duas colheres de sopa de açúcar e um pau de canela. Também vamos juntar uma colher de sopa de essência de baunilha. Começamos ralando o limão e espremendo a metade dele para utilizar o suco. Deixamos reservado e, em seguida, fazemos a mesma coisa com as duas laranjas. A gente vai guardar a metade do limão para outra receita, tá? Então, aqui eu vou ralar as duas laranjas. É muito importante, tanto na laranja quanto no limão, não ralar a parte branca que amarga. Aqui eu vou exprimir também o suco delas e juntar as raspas. Agora, numa panela, nós vamos juntar essa casca de laranja com o suco, o suco de limão com a casca, o açúcar, a água, a canela em pau, os cravos da índia e a noz moscada, que é mais ou menos meia colher de chá. A baunilha nós vamos colocar quando retirar do fogo, tá? Vamos misturar bem e deixar reduzir essa calda, esse extrato, até que fique mais ou menos uns 30 ml de líquido. Agora, a gente adiciona uma colher de sopa de essência de baunilha, mistura bem e aguarda esfriar. Quando já estiver frio, nós vamos passar por uma peneira e aí, colocar num vidro com a tampa bem vedada. Esse preparo vai durar sete dias na geladeira, para você utilizar em panetones e bolos de Natal. Espero que tenha gostado da dica de hoje. Beijos e até o próximo vídeo.